formação tricolor ligada no sou mais Bahia tudo beleza barbaço na área tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do esquadrão de aço para você torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado antes que eu já sabe daquela moral para a gente clica aí no gostei é rápido simples fácil nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo propagando do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia se inscreve se você não for inscrito ativa aí o sininho para receber todas as novidades são três conteúdos diários aqui no canal geralmente 7 12 e 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente além disso se você não for membro temos o plano 31 59 88 sempre com sorteio de camisas participação em lives e várias outras coisas ver aí o que tem o melhor custo-benefício para você o que cabe no seu orçamento e cola conosco para poder fortalecer o projeto beleza pessoal primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje a gente tá na expectativa para saber novidades sobre Bahia acerca de movimentações no mercado acerca da montagem do elenco para a próxima temporada e por conta disso eu particularmente hora ou outra do F5 ali no boletim informativo e diário da Confederação Brasileira de futebol mas até o momento tivemos algumas surpresas mas não de vindas pelo menos em definitivo né no caso de uma das atualizações que tivemos na tarde de hoje apareceu no BID o nome de Douglas Friedrich tendo um novo contrato com o Bahia após ele acabar o empréstimo dele junto à equipe do Juventude mas ainda não há uma definição acerca da utilização de Douglas pelo Bahia nessa temporada 2022 eu inclusive acredito que a tendência é que Douglas venha a ser repassado seja emprestado ou negociado com outra equipe quem sabe com o próprio Juventude tendo em vista que Juventude acabou negociando outro goleiro que tinha no plantel o Carné e pode ser que Douglas apareça como alternativa para eles na próxima temporada o Bahia deve manter Claus Teixeira e também busca a renovação de Danilo Fernandes que está com o contrato com o Internacional chegando ao fim então por mais que tenha aparecido ali no BID a vinda de Douglas de novo para o Bahia não há uma possibilidade muito grande dele permanecer para a próxima temporada outra informação do nosso plantão tricolor de hoje rapaziada é sobre Índio Ramírez a gente já falou aqui no canal sobre essa situação esse imbróglio algumas vezes o Bahia tem uma opção de compra de cerca de 2,3 milhões de reais junto à equipe do Atlético Nacional de Medellín que é o time que detém os direitos econômicos de Índio Ramírez e ele tá aqui por empréstimo junto ao Atlético Nacional o Bahia já sinalizou o interesse de contratar o atleta em definitivo mas isso foi antes do decêncio isso foi antes da queda para a segunda divisão com a queda evidentemente muita coisa muda muita coisa pode acontecer de diferente nesse negócio então por conta disso existem equipes que estão observando a situação que estão atentas e que estão é cogitando fazer propostas pelo atleta uma dessas equipes é o Fluminense você já sabe disso a gente trouxe a tona aqui no canal recentemente mas a novidade nesse caso foi o fato de Índio Ramírez seguir a equipe do Fluminense nas redes sociais pode ser que não tenha nenhuma negociação em andamento ainda até porque existe essa indefinição do Bahia com o Atlético Nacional de Medellín pode ser que o atleta esteja meio que só cavando uma vaga lá e tá seguindo tá curtindo os comentários dos torcedores do Fluminense e tal para ver se essa brecha aparece mas pode ser também que tenha algum tipo de conversa em andamento o fato é que ele só vai negociar com o Fluminense se o Bahia não adquirir ele em definitivo e aparentemente até o momento pelo que apuramos não há uma resposta do Bahia nesse sentido seja positiva ou negativa o Bahia tem até o final do ano para poder chegar a um acordo com o Atlético Nacional de Medellín próprio Índio Ramírez em outra oportunidade antes do Bahia acabar sendo rebaixado chegou a comentar que mesmo se o Bahia caísse se a gente não conseguisse o nosso objetivo nessa temporada 2021 ele queria permanecer para Série B queria ficar mas a gente sabe como é que é não dá para botar a mão no fogo por nenhum jogador por nenhum atleta quem ama o Bahia é um torcedor não custa nada lembrar mas enfim cada um sabe do seu futuro das suas escolhas né resta saber se o Bahia vai adquirir em definitivo ou não beleza galera outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre a busca do Bahia no mercado por mais que o Bahia não tenha pelo menos até o momento que tô gravando esse vídeo a definição de um diretor de futebol ou de um executivo de futebol ou de um gerente de futebol o Bahia tá olhando observando e esperando qualquer tipo de oportunidade no mercado isso me dá medo a aflição mas enfim não custa nada a gente trazer à tona notícias a gente trazer à tona informações nosso querido Marinho Júnior inclusive até trouxe a informação de que o atacante Elton que tava no Cuiabá foi buscado mas o Bahia até entrou em contato com o próprio Marinho e falou que Elton foi oferecido ao Bahia que não teve interesse na contratação do atleta e o pessoal do Infobahia apurou que o Bahia pretende manter os meio campistas Luca Araújo e Daniel para a próxima temporada eles têm contrato até 2023 mas se chegar alguma proposta isso pode ser repensado mas que mesmo assim e com os outros jogadores que o Bahia tem ainda à disposição atenção no plantel para essa posição o Bahia busca dois volantes no mercado inclusive no meu ponto de vista já falei isso em algumas lives em algumas oportunidades é uma prioridade para o Bahia dois volantes que tem uma capacidade boa de marcação de contenção que suba até o nível físico do nosso meio campo e que também tem a capacidade de construção que tem a qualidade técnica e se garimpar acha então que o Bahia possa garimpar muito bem possa buscar muito melhor do que buscou nessa temporada 2021 que a gente teve uma porrada de volantes e na prática poucos deles renderam poucos deles foram úteis para o Bahia ao longo do ano tá outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre mais uma saída e essa que está mais próxima de acontecer do que nunca que é bem concreta Rodriguinho então ele chegou para o Bahia ali no começo de 2020 tem contrato com o Bahia até o final dessa temporada já existia uma tendência para que ele não renovasse a não ser que tivesse algum tipo de cláusula de renovação automática e agora aparece o Santos de Fábio Carilli na jogada o treinador Fábio Carilli manifestou interesse na contratação de Rodriguinho de acordo com a apuração do Globo Esporte e pode ser que Rodriguinho tenha o seu destino aí ainda na Série A ainda na equipe do Santos tá estamos trazendo à tona essa informação porque já existia aí uma possibilidade grande de saída de Rodriguinho de não renovação do contrato mas para além disso existe um time interessado que pode facilitar mais ainda o processo caso tenha essa cláusula que eu comentei de renovação automática e aí existe diálogo existe conversa existe acordo para que o atleta possa ser liberado e para que cada um siga o seu futuro normalmente mas enfim a informação é essa foi pedido do treinador pedido de Fábio Carilli para a contratação de Rodriguinho lembrando que Carilli já chegou a trabalhar com o atleta na equipe do Corinthians então por conta até do relacionamento que já tem com o jogador estaria interessado na utilização dele lá na equipe do Santos beleza pessoal é isso foi o plantão tricolor de hoje espero que você tenha gostado sobretudo tem ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia muita informação saindo uma correria absurda imensa para ficar atualizado siga a gente nas redes sociais acompanha o Twitter o Instagram porque sempre tá tendo novidade e claro acompanha também as nossas lives estamos fazendo com frequência essas lives no SMB lives trazendo a tona essa enxurrada de notícias e debatendo sobre elas beleza compartilha aí se inscreve ativa o sininho para receber todas as novidades e deixa aquele like para fortalecer forte abraço tamo junto eu sou mais Bahia eu sou mais do Nordeste e você você